Que Lâmpada vai nos seus pés, essa palavra é a palavra aqui, Lâmpada vai nos seus pés, essa palavra é a palavra aqui, Aleluia! Agora vai, Jesus disse, remola a paixão, aquele que me apresenta, nega-se mesmo, pega-se a cruz, e se caminha, pode me perder a vida, põe-la com ele, mas achar, pode me mover, mas vai ressuscitar, o Senhor está dizendo, Agora, filha, para chegar lá, vai ter que descer, para chegar lá, desce primeiro, parece que está louco, parece que morreu, Aleluia! Qual é bom dar mais sorte ainda, qual é bom dar mais sorte ainda, quem está falando a respeito do Santo, Glória do Santo!